Segundo o INSS, já vem adotando os procedimentos sugeridos pelo TCU referente a empréstimo consignado, liberação de acesso para aposentados e pensionistas, aqueles que hoje são muito prejudicados por conta dos descontos indevidos nas suas folhas de pagamento, sem mesmo eles terem que assinar, liberando esses valores, esses descontos em sua folha de pagamento, que chegam aí pessoas que dizem que tem R$40, R$60, R$50, R$70 de desconto nas suas folhas todos os meses, sem nem se dar conta de fato para que serve, ou porque eles têm esse desconto, mas na maioria das vezes não têm os benefícios prometidos por essas associações, eles não têm conhecimento referente àquilo que é prometido, certo? O INSS já vem adotando quase todas as medidas sugeridas pelo TCU. O Instituto esclarece pontos que já foram questionados pelo órgão fiscalizador, que é o Tribunal de Contas da União TCU, certo? O Instituto Nacional de Seguro Social e INSS já está adotando, adotando praticamente todas as medidas recomendadas pelo Tribunal de Contas da União TCU, no que diz a respeito a descontos do consignado na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS. No dia 5 de junho, agora, o plenário do TCU analisou a auditoria que indicava possíveis irregularidades nas operações em desconto de empréstimo consignado e mensalidades associativas. Outras medidas serão tomadas para suprir as pendências que foram apontadas pelo TCU. Após análise do acórdão do Tribunal, o INSS esclarece que pontos que foram questionados pelo órgão fiscalizador TCU, por exemplo, em relação ao item, abro aspas, somente averbem novos descontos de mensalidade associativa por meio de assinatura eletrônica avançada e biometria, segundo a prevista no artigo 4 do inciso 2 da Instrução Normativa INSS nº 162 de 2022, fecho aspas, o INSS afirma que já tinha adotado esta medida desde a competência de maio de 2024. O Instituto garante que nenhuma nova inclusão pode ser realizada sem assinatura ou biometria do segurado, do aposentado e pensionista. Já sobre o questionamento relativo ao bloqueio automático para averbação de novos descontos, seja de empréstimo consignado, seja de mensalidade associativa, para todos os segurados do INSS, independentemente da data da concessão do benefício, fecho aspas, O Instituto também assegura que já havia implementado o bloqueio de todos os benefícios para adesão da taxa associativa. O INSS também ressalta, ainda que vai ampliar as medidas para as operações de empréstimo consignado e ressalta que a iniciativa poderá gerar grande demanda nas agências da Previdência Social e APS para que os segurados possam fazer pedido de desbloqueio de empréstimo, fazer pedido de portabilidade e refinanciamento. A data breve também estuda em estudo que diz que para o benefício que são concedidos com bloqueio de desconto apenas aproximadamente 30% consegue ser desbloqueado de forma automaticamente e que os outros 70% os segurados procurem as agências ou central 135 para que desejam o desbloqueio por um servidor. Sendo assim, isso acarretará um aumento desse tipo de demanda nas agências do INSS e nas análises de requerimento de benefício. No documento TCU houve uma determinação do INSS e a data breve no prazo de 90 dias, abro aspas, sejam efetivamente implementadas essas ferramentas tecnológicas que permitam a assinatura eletrônica avançada e a biometria com relação aos termos de filiação e de autorização referente a todos os descontos de mensalidades vigentes até a publicação da Instrução Normativa 162 de 2024. Nesse caso, o INSS esclarece que já havia solicitado a data breve a adoção desta plataforma biométrica e que deverá ser entregue dentro do prazo, 90 dias. Quanto à determinação para o INSS no prazo de 90 dias, institua avaliação periódica e caso identifique irregularidades frequentes ou substanciais, aplique a penalidade prevista na legislação de acordo com a cooperação técnica. Fecho aspas. O órgão informa que está em curso pelo próprio INSS processo de apuração de irregularidades dessas entidades. Então, também foi sugerido pelo TCU que investiguem a procedência real, as condições de ser associado junto ao INSS. O TCU também recomendou todas as autorizações de consignado referente à mensalidade associativa sejam revalidadas, utilizando como critério para comprovação de manifestação de vontade do segurado. O uso da ferramenta tecnológica que permita assinatura eletrônica avançada e biometria prevista. Caso não revalidem, os descontos sejam excluídos automaticamente. Sobre esta questão, o INSS reafirma que vai determinar as entidades que sejam feita a revalidação de todos os sócios. Ou seja, todos os sócios terão de autorizar novamente o desconto. A partir daí, só vai ficar quem de fato assinar via física ou biométrica, certo? Outro questionamento do TCU é sobre casos que foram identificados e entidades com número elevado de autorização de consignação não confirmadas. O Tribunal também solicitou a apresentação física de termos de filiação e de desconto de mensalidade associativa para autorização dos descontos pela associação, confederação ou entidade de aposentados e pensionistas. O INSS esclarece que já requereu a data breve que desenvolva uma plataforma para guardar todas essas fichas. Também será solicitada a identidade dentro do prazo prevista pelo TCU. Por fim, o Tribunal recomendou que, após a validação das recomendações, o INSS adote medidas administrativas para identificar e responsabilizar as entidades associativas sindicais com suspeita de fraude na autorização das consignações de mensalidades, bem como é o ressacimento dos valores eventualmente descontado indevidamente. Abro aspas, neste caso, o INSS destaca apenas repasse os valores dos descontos via data breve para entidades e elas são obrigadas a fazerem a devolução dos descontos. Então, depois dessa validação, desse novo cadastro do INSS, junto às associações e entidades, a partir daí, possa haver uma investigação referente a cada uma com os valores que tiveram sem autorização do segurado e devolvam cada um aquilo que foi descontado aos seus devidos segurados, certo? Então, vamos ficar de olho se tudo isso que está aqui vai acontecer de fato, de forma concreta. principalmente, a devolução dos valores referente aos descontos indevidos para milhares de pessoas que tiveram suas contas aí descontadas sem nenhum conhecimento, sem nenhuma autorização. Vamos ficar de olho no movimento interno do INSS referente às decisões que deverão ser tomadas nesses próximos dias e, segundo o INSS, parte delas já está sendo implementada nas suas regras internas.